Primeiro dia de ampliação no sítio São Geraldo, chama a vinheta Cuida galerinha Chama a comida Cuida galerinha Tamo indo ali pro sítio Mas me esqueci Vamos lembrar aqui o bapu Fazer um açude Ele tá um pé no açude Só lembrando aí quem não foi inscrito Se inscreva São Geraldo Se inscreva Deixa o like aí Maroto, beleza? O canal crescer E a gente dominar o mundo Eu passei daqui pra frente Vem cá Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade No seu lugar Eu teria vergonha Por mim ela Vamos começar Botar ali Daquele capim pra cá Que tá afundando A Aloysio A Aloysio tá ali abastecendo A A máquina Flor Lisbela tá aqui Material vamos tirar daqui Vamos botar pra gerar E o que é que faz Hoje aí Simbora Vamo por cá A Aloysio está aí na A carregadeira Simbora A Aloysio Ferrandes Chama A gente mostra aí como é que Que tá na hora do pop Quando eu vi aquela bunda Passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora a minha mente Passa a porta De repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião Uma princesa Com a pressão Zavapo Vapo do malvadão Ela joga beijo Faz carão De pato de pato Que tesão Vai contar Meu coração Oh 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 Mano eu viajei no tempo Quando eu vi meu celular Tava com papo em um porcento Tentei te ligar Me conectar Nem sei mais qual mentira Que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a janta tiver friado Deixa o que eu esquento E eu vou passar na tua casa Pra dar um beijo na teacha Amanhã é 100% Uh um Viajei com ela Fumando um balão Me signa em outra dimensão Gosta linda Ela machuca o meu coração Oh 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 Cara do crime Só malvadão, vá por vá por na direção Vou por, vou por no civicão Oh, deixa ela Alguns momentos depois A loja vai dar aí uma Uma ajeitada aí no acesso Vou dar um corte aí pra Melhorar o acesso aqui pra caçamba E bora O acidente é esse Vai ser colocado o pé mais 30 cm em cima aí da Da parede E bora galerinha Tá focar aí galerinha E bora galerinha E bora galerinha E bora galerinha E bora no aparelho Segundo Então lembrando aí Quem não for inscrito no canal Se inscreva galera, dá aquela força, não deixe nada para vocês no vídeo, dá aquela curtida também, tem a Corre da Tropa, o canal 3C, a gente vai compartilhar com um amigo ali, dá aquela força.